A polícia militar durante rondas da operação Efeito Dominó avistou um carro uno de cor branca nas proximidades da delegacia de Capanema em alta velocidade. Ao receber a ordem de parada, o condutor não obedeceu, tendo que ser acompanhado pela viatura da polícia. Novamente recebeu ordem de parada e conseguiu ser alcançado próximo ao terminal rodoviário de Capanema. Ao ser abordado, o condutor apresentava sinais de embriaguez e após a polícia fazer a revista no veículo, foram encontrados sete maços de cigarro. O condutor foi encaminhado para a delegacia de Capanema e preso em flagrante por conduzir um veículo em situação de embriaguez, sendo constatado após um teste de etilômetro feito no poço da PRF. A guarnição da PM ainda informou que na delegacia foram constatados outros crimes por parte do condutor. Ele já foi indiciado duas vezes por estupro de vulnerável, satisfação da lascívia, alcoolemia e direção perigosa.